E olha, o Ministério da Infraestrutura está realizando uma rodada de encontros com investidores para apresentar o setor no Brasil. Hoje o ministro Tarcísio de Freitas refinaliza reuniões em Paris, na França, de onde segue para Milão, na Itália. A agenda na Europa vai até sábado, quando a comitiva brasileira deixa Madri na Espanha com destino ao Oriente Médio. Para o ministro é importante conhecer, apresentar e ouvir as demandas do mercado, já que o governo brasileiro tem um programa de concessões que chama a atenção dos investidores estrangeiros. Estamos focando a nossa conversa com os maiores operadores de infraestrutura do mundo, dando prosseguimento à atividade que nós iniciamos em Nova Iorque com fundos de investimento e bancos. Em 2019, nós fizemos esse movimento e na época estávamos mostrando um programa de infraestrutura ousado que estava nascendo, mas que hoje é uma realidade. Realizamos 77 leilões e já estamos chegando aos 100 bilhões de reais em contratos. Até o final de 2022, devemos contratar 300 bilhões e temos certeza que o programa vai ser um grande sucesso. A gente já percebe o interesse na sétima rodada de concessões de aeroportos, nas privatizações dos portos, nos leilões de rodovias do Paraná, nas rodovias do Centro-Oeste, nas ferrovias, no programa de autorizações ferroviárias. Obrigado.